Militares a postos, instrumentos afinados, carro posicionado. Começa o ensaio geral para o desfile de 7 de setembro. A uma velocidade de cerca de 15 quilômetros por hora, o Rolls-Royce presidencial, fabricado em 1952, passa ao lado das tropas. Tudo cronometrado e marcado para garantir a segurança das autoridades. Segurança que também é pensada para o público que vai acompanhar o desfile das arquibancadas. Pela terceira vez, a Daír coordena a montagem das estruturas. Em primeiro lugar, a segurança. A segurança e o compromisso com a empresa de entregar o evento com qualidade e segurança dentro do prazo. É que é muito corrido, é muita coisa. Então tem que atender da melhor forma possível. Quem vier acompanhar o desfile de perto, terá à disposição 8 arquibancadas para o público credenciado e 5 para o público geral. As autoridades vão estar posicionadas em 5 tribunas. Para os pais das crianças que vão desfilar pelas escolas públicas do Distrito Federal, foi reservada uma arquibancada exclusiva. Toda a estrutura tem capacidade para receber até 30 mil pessoas. Robert ficou sabendo do ensaio pela internet. Saiu de Itaguatinga, cidade a cerca de 20 quilômetros do centro da capital, para ver os preparativos. Eu gosto de ver o Colégio Militar de Brasília, o Batalhão da Guarda Presidencial, os Dragões da Independência e o desfile aéreo da Força Aérea Brasileira. Você está ansioso então para chegar a essa data? Já veio até para o ensaio? Sim, eu vi aqui ver o ensaio para ver como é que vai ser a organização do desfile para chegar com segurança e chegar no bom lugar para assistir com muito conforto. No dia do desfile, as arquibancadas estarão abertas ao público a partir das 6h20 da manhã. A previsão é que a cerimônia comece às 8h45 em ponto. Quem quiser acompanhar o desfile de perto, atenção às regras de segurança do evento. Estão proibidos fogos de artifício, armas de fogo, apontadores a laser, artefatos explosivos, quaisquer tipos de spray, garrafas de vidro, mastros de bandeiras e latas de alumínio. Tão certo quanto o desfile de 7 de setembro em Brasília, é a presença do calor e da seca no dia do evento. A recomendação é que o público passe protetor solar e venha com roupas leves e calçados confortáveis. Ao longo da avenida, haverá pontos para distribuição de água. O SAMU e o Corpo de Bombeiros também estarão posicionados em caso de emergência. Há 18 anos, João aproveita o 7 de setembro para incrementar a renda. As vendas de picolé, nesse dia, costumam bater recorde. Não vem a hora de chegar o 7 de setembro, que é o melhor dia do ano para nós, no picolé, na água mineral. O clima está seco, o ideal para picolé e água. E vende muito? Todo mundo bate o recorde de venda, todas as carras de picolé, aqui na Esplanada. Carla já foi militar da aeronáutica. No ensaio, estava passando de bicicleta e parou para matar as saudades. Veio toda essa preparação aqui, os militares, a organização, o planejamento, meio que veio uma saudade e eu resolvi passar aqui para rever tudo isso.